Ih, ele já me viu. Agora lascou este vez. Bora, 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 bora. Vai, 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 desvia, desvia, vira, 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 vira. Que? Ele já me acertou, mano? Nossa, não tava nem perto, cara. Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo beleza com vocês? Aqui quem vos fala é o Boica, trazendo mais um vídeo incrível para o nosso canal. Então, bora lá. Seguinte, galera, como vocês podem ver, hoje eu estou jogando de Utah Raptor. E olha só, eu estou aqui com uma cor mais avermelhada e com as costas laranjas. Olha só que skin bonita, velho. Cara, muito bonito. Bom, deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Olha só. Eu adoro essa animação do Utah Raptor bebendo água, galera. É muito bonita. Seguinte, o objetivo hoje aqui é tentar encontrar outros Utah Raptores, certo? Porque eu estou sozinho, acabei crescendo aqui solitário, sem um pai, uma mãe e um grupo. E agora eu estou na parte mais ao sul da ilha, se eu não me engano, tá? Próximo aqui, a queda da morte. Ela fica lá na frente, depois de uma grande cachoeira ali. Aí a gente consegue chegar lá nela. Bom, vamos dar um corridão aqui. Daqui a pouquinho também eu vou precisar me alimentar. Acho que não tem nada por aqui não, viu? Só tem que tomar cuidado. É, beleza. Acho que não tem nada por aqui não. Vamos torcer para que não tenha nenhum grande perigo aqui, porque o Utah Raptor, ele não é muito forte sozinho, né, galera? Ele é mais forte quando ele tem um grande grupo, assim, com ele, né? Opa. Ok, vamos dar um pulo aqui. Oh, pulei. Porque o Utah Raptor, como eu estava dizendo, ele é um caçador muito bom, porém em grupo. Né, sozinho ele não consegue fazer muita coisa, não consegue abater presas grandes, mas em grupo, meu Deus do céu. Ele é um terror, galera. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ai! Meu Deus do céu. Tem um T-Rex ali, cara. Relaxa, Abiga, não quero nada com você, não. Olha, ele tá sangrando ainda, velho. Nossa, essa briga foi feia com aquele Triceratops ali, hein? Credo, cara. Peraí, será que eu consigo dar uma mordiscada nessa carcaça aqui? Opa, opa, eu só quero comer um pouquinho, deixa eu comer um pouquinho. É só um pouco. Eu só quero comer um pouquinho, cara. Poxa, mas que maldade, hein, velho. Será que ele tá vindo aqui atrás de mim? Não, ele tá me vendo ali, mano. Ah, Sr. Rex, eu só queria uma carcassinha. Olha, ele tá deitando porque ele tá sangrando muito, velho. Olha, ele levantou de novo. Não, vamos deixar ele quietinho. Se ele não quer deixar eu comer, tudo bem, não posso obrigá-lo. É isso aí, ó. Essa cachoeira aqui, tá vendo? Só que eu tenho que subir ela aqui pra tentar chegar lá na queda da morte. Beleza? Aqui que sobe é exatamente aqui. Então vamos seguir aqui o nosso caminho pra gente tentar chegar lá o quanto antes. Bom, finalmente estou chegando aqui na queda da morte, certo? E aparentemente não tem ninguém, galera. É uma situação um pouquinho complicada. Porque aqui geralmente tem muitos herbívoros, mas muitos herbívoros mesmo, velho. Tenho uma cuidado aqui nessas árvores porque pode ter um predador na minha espera. Acho que não tem nada aqui não. Ok. Será que tem alguma coisa pra cá? Peraí, eu não consigo... Ai, eu estou travado. Peraí. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu atravessar aqui. Geralmente os herbívoros costumam fazer ninho aqui dentro também, ó. Opa. É, realmente tem. Tem um terezinossauro fêmea. Não, 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 não. Que isso, que isso? Que isso? Ela está atrás de mim, ela está atrás de mim. Olha lá, olha lá, olha lá, ela está atrás de mim. Sai fora, sai fora. Eu não fiz nada, eu não te abeacei, eu só fui ver se tinha alguma coisa ali, cara. Mano, ela está continuando correndo atrás de mim. Não, 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 não. Eu, hein, galera. Vocês viram o tanto que ela estava correndo atrás de mim ali? Bom, provavelmente pra ela ter feito isso, com certeza tem ninho ali. Eu vou deixar ela quietinha. Não quero saber mais dessa confusão, não, mano. Vambora. Que daqui a pouco eu vou precisar comer. E começou a chover também. Vai dificultar um pouquinho a minha vida, porque eu não vou conseguir farejar. É, um gritinho pra você aqui também, ó. Beleza, vamos continuar aqui. Bom, já me afastei daquele terezinossauro, certo? Infelizmente, eu não estou conseguindo encontrar nada. Para que eu possa me alimentar por aqui na queda da morte, galera. Realmente, esse lugar aqui está bem vazio. Opa. Opa, 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 opa. Meu Deus, meu Deus. Uma pedra, uma pedra, uma pedra. Vai, 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 vai. Não, o que que eu fiz, cara? Mas o que que eu fiz? Eu pulei pra longe, eu pulei pra fora da pedra. Não, 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 não. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Se ele vir, eu vou pular aqui pra baixo. Espera. Espera, espera. Ó, ó. Ele vai tentar subir aqui? Ele vai tentar subir aqui? Eu não sei se ele vai tentar subir aqui, velho. Nossa. Nossa senhora. Quebrou a perna, ele quebrou a perna, ele quebrou a perna. Ele quebrou a perna, velho. Eu não acredito nisso. Olha lá, ele quebrou a perna, ele quebrou a perna. Eu fui tentar subir em cima da outra pedra ali, eu não consegui, mano. Eu me lasquei, mano. Meu amigo. Quase que deu ruim isso daqui. Ai, cara, eu não acredito nisso, velho. Beleza, beleza. Vamos aproveitar que ele quebrou a perna. Vamos fugir daqui. E vamos tentar procurar um local pra gente poder se abrigar. E tentar achar algum botezinho pra gente poder comer também. Porque senão, durante a noite, a gente vai acabar passando fome. E não vai ser muito legal. Nossa, cara. Até agora eu tô acreditando que aquele... O Cairnotauro pulou e quebrou a perna, velho. Eu não tô conseguindo acreditar nisso, não, galera. Eu tô um pouquinho preocupado. Porque tá de noite. Eu não consegui. Meu Deus. Um espinossauro, velho. O que que é isso aqui, mano? Meu Deus, ele tá falejando, velho. Eu acho que não é pra mim. Porque eu já tô deitado aqui tem muito tempo. Então pegadinha minha não tem. Acho que ele tá procurando o lago. Porque eu tô perto de uma região pantanosa. Nossa, velho. Mas que perigo, mano. Olha ele gritando, cara. Ah, não. Quer saber? Eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Vou pra algum outro lugar. Não vou ficar dando sorte para o azar. Não quero que esse espinossauro me encontre. Nossa, ele tá bebendo água lá embaixo, velho. Não quero saber. Não quero saber. Só vamos embora daqui, cara. Mas pra onde que eu vou, mano? Eu não sei pra onde que eu vou. Minha situação tá complicada. Eu tô com fome. Eu não consigo achar nenhum herbívoro pra eu poder caçar, velho. Beleza, beleza. Acho que aqui tá bom pra eu poder me esconder, ó. Ok. Eu vou me esconder aqui nessa moitinha. E vou tentar esperar aqui pra eu poder amanhecer, pra gente sair pra caçar alguma coisa. Bom, finalmente ficou de manhã. Como vocês viram, durante a noite eu passei um sustinho com aquele espinossauro, certo? Mas deu tudo certo. Olha, já tem alguns bots spawnando aqui perto de mim. Eu estou aqui próximo à costa oeste. Tem um laguinho lá embaixo. Eu vou tentar ir nele. Pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Porque eu não tô encontrando nem utahaptors e nem herbívoros que eu possa caçar sozinho. Essa situação aqui tá complicando. Opa! Olha ali na frente o que que tem. Tem um Paxafalossauro, velho. Ih, ele já me viu já. Eita, tem um avaceratops correndo aqui também, cara. Ih, ele já me viu. Agora lascou este vez. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Desvia, desvia, vira, 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 vira. Que ele já me acertou, mano? Nossa, eu não tava nem perto, cara. Eu que não tava nem perto, mano. Ô, louco, velho. Ih, ele colocou o bote também, hein. A situação tá complicada, velho. Eu tenho que tentar grudar nele, mas eu não vou conseguir grudar nele, mano. Ele tem um giro muito bom, velho. Vou tentar mais uma coisa aqui. Vamos ver se tá certo. Ah, ele vai me acertar de novo. Pera, 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 pera. Ele tava gritando. Eu acertei ele enquanto ele gritava. Beleza. Eu acho que ele tá sangrando. Nossa, cara, o Paxia Falossora é muito forte, velho. Que isso, mano. Mas eu tenho certeza que ele tá sangrando, ó. Eu tô vendo o sanguezinho ali. Beleza, beleza. Como que eu faço pra tentar dar a volta nele, hein, galera? A situação pra mim não tá nada legal aqui nessa caçada. Jesus amado. Será que o sangramento tá fazendo efeito nele? Eu não sei. Beleza, beleza. Vamos com cuidado, vamos com cuidado. Bora, 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 bora. Não consegui, não consegui, não consegui. Eu não consegui. Ele é muito baixinho pra eu tentar pular e morder ele, velho. Beleza. Opa. Que? Ele me matou. Cara, eu não acredito nisso, velho. Cara, ele me deu duas cabeçadas só, velho. Meu Deus, mano. Bom, galera, eu acabei respawnando aqui, nascendo juvenil de novo aqui no porto, como vocês podem ver. Infelizmente, o Paxafalossauro acabou levando a melhor desta vez. Eu não sabia que ele dava tanto dano assim em Utah rápido. Ele acabou me matando em apenas duas cabeçadas, galera. Eu acho que se eu tivesse deixado o sangramento fazer um pouquinho mais de efeito nele, eu acho que a gente tinha conseguido levar essa vitória. Mas acontece, acontece, galera. De qualquer forma, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixem o like de vocês, certo? E caso vocês não conheçam o meu trabalho também, são novos aqui no canal, caíram de paraquedas, já deixem também a sua inscrição, ative o sino de notificações para saber sempre que saem vídeos novos. Um grande abraço a todos vocês e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho